Pô 900, tá ligado aquele gol bolinha, aquele gol quadrado? Eles tão famosão mano, várias mina querendo colar navião Vamos aí, partiu? Cada um vai com um mano Fazer o que? Porque elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou que esse bobo vou te amassar dentro do gol Pô 900, tá ligado aquele gol Porque elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou que esse bobo vou te amassar dentro do gol Pra novinha que me esculachou, olha como que o jogo virou Com a BM e com a Landia em casa, mas ela só quer pião de gol Invejoso tá se perguntando por que que a vida é assim Mas que os black cheio de novinha, que nos pode ferrar sozinho Porque elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou que esse bobo vou te amassar dentro do gol O que elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou que esse bobo vou te amassar dentro do gol É isso aí só É isso aí só O nome você já conhece, né É nome ou número É nome ou número Fica a seu critério Vem aí, novecentos Nove, zero, zero, zero Fica a seu critério Vem aí, novecentos